O Platon Clipboard, essa é a trilha que a gente vai fazer, a gente... Vou te abrir bem, vocês estão vendo essa subida? Olha as pessoas lá, ó... Os brasileiros aqui, vantureiros, aí ó, conhecemos os dois aqui, ó. Nossa, olha a galera, rapaziada, é, hoje a praia pipocou, acho um lugarzinho mais tranquilo pra entrar com o mar aqui, porque a baixinha também queria ver. Chinelos pra depois, umas toalhas, protetor solar e uma caminha também pra praia, óculos escuros. E salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? Olha a baixinha, rapaziada, tá com um corte de cabelo novo, mostra pra galera, rapaziada. Tá com um corte, tá louco? Por baixo. É isso aí, e prontos pra aventura. A gente vai subir hoje em dia a Table Mountain, dá pra gente dar uma olhadinha nas árvores hoje, que a gente tava esperando, na verdade, um clima melhor, que aqui venta muito, então a gente vai ter. Talvez seja um pouco mais quente, vamos ver como é que a gente estiver chegando lá. Tchau, tchau. Boa noite. E chegamos, na verdade, a gente veio falando com vocês, mas a gente foi interrompido ali, que um amigo chegou. E a hora que a gente estava gravando ali, chegou o moço do apartamento onde a gente está. Mas o que a gente estava falando é que a gente estava justamente procurando, esperando por uma janela de tempo sem muito vento para fazer. A gente estava mostrando as árvores, pode ver que não está ventando tanto hoje. Então a condição está ótima, não tem previsão de chuva também. E a gente veio de Uber, porque a gente sabia que ia estar socado. Isso aqui é uma das atrações mais conhecidas no mundo, e como agora recém passou o final do ano, ainda é época de feriadão para todo mundo. Então realmente está socado, vocês viram aí as filas para pegar o teleférico, para estacionar para tudo. Então a gente acho que acertou, sem saber exatamente, porque a gente até ficou na dúvida, mas acertou em vir de Uber, desse carro estacionado lá no prédio. Isso é uma volta ao mundo, a gente vem aprendendo, mas é uma das dicas que a gente sempre vem dando. Vai vindo umas sete maravilhas, não vende carro, usa o transporte público, que é muito mais fácil para ficar dentro da cidade. Não tem essa condição, né? É claro que quando a gente tiver saída aqui, que a gente daí está na aventura, aí a gente vem com o carro. Mas daí também a gente chega no primeiro horário, ou tenta fazer isso, pelo menos. Vamos lá, a gente está aqui então em Table Mountain, Platon Clip Gorge, essa é a trilha que a gente vai fazer. A gente está aqui embaixo, a gente vai a quase 700 metros de desnível. A gente está aqui e vai subir e vai até lá em cima. E depois a gente ainda vai aqui pela lateral para tentar chegar lá no topo. Loucuras à parte também, a gente acabou de mostrar para vocês lá, a fila ali, como a gente mostrou. E tem duas meninas que estão atrás da gente aqui, que elas pediram para eu bater uma foto delas. E elas estão subindo junto com a gente, elas compraram o ticket, mas elas chegaram lá na fila e está 3 horas e meia, 4 horas de fila de espera para subir. E eu falei, ah não, mesmo com o ticket comprado, vamos andar. Vamos subir, elas estão subindo aqui com a gente. Que loucura, né gente, mas a gente falou. Também uma das 7 maravilhas do mundo. Agora aqui vai ser essa escadaria de pedra, pelo que eu vi. Às vezes um pouquinho mais de trilha diferente, assim, mas estruturadinha, subida, muito boa. Na verdade já é a segunda caminhada que a gente vem fazendo, terceira se a gente for considerar um pouquinho do cabo da Boa Esperança. Mas o cabo da Boa Esperança foi mais tranquilo lá. Mas as trilhas estão sempre muito bem demarcadas e muito bem cuidadas aqui dos parques, tá? A gente está aproximadamente uns 20% da trilha, ali está onde a gente começou. Aqui a gente já viu umas outras trilhas laterais também que dá para ser feita aqui, tipo, sabe? Ir pegando os desfiladeiros, assim, pela lateral. Mas o nosso objetivo é chegar no topo. E aí, aí, vou te abrir bem, hein? Vocês estão vendo essa subida? Vai ver as pessoas lá, ó. Olha, dá para ver. Olha as pessoas indo. Dá para ver aí as pessoas indo. É para lá que a gente está indo. Então, se eu fosse falar para vocês da dificuldade dessa trilha, então, basicamente, são duas. A primeira é essa que eu mostrei para vocês, que é puramente subida. A gente vai subir muito íngreme, muito íngreme mesmo. É um pequeno espaço, digamos assim, de quilometragem com altíssimo desnível. Então, dá essa sensação de cansaço permanente, assim. E o segundo é exatamente os pezinhos da baixinha aqui, ó. Ela subindo. Esses degraus até que estão baixinhos, mas de qualquer maneira já dá para ver que ela sempre está impulsionando para subir, assim, ó. Não, são degraus baixos. E isso ainda faz a gente cansar muito mais, porque são degraus altos. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma academia aqui, sabe? Tipo, um exercício de perna permanente, assim. Não é uma escadaria normal. É uma subida difícil, né? Gente, a gente está parando muito, tá? Muito, muito mesmo. A cada uns 100 metros, 50 metros, assim, acho que nem isso. A gente procura uma sombrinha, que é difícil também. E dá uma encostada. Você se mete a subir, se você não for acostumado com trilha. Então, vai chorar. Está puxado, povo. Está puxado demais, mesmo para a gente, assim, que gosta. Subida constante, pedra, degraus altos. Uau! Completamos mais uma parte. Agora, o último segmento. Até ali em cima. Aqui, agora, mesmo sem vento, começa a vir uma brisa. Eu acho que ela canaliza pela montanha e chega aqui em cima. A gente vai dar um restzinho ali embaixo das pedras também. Olha o paredão, que legal aí. E a gente chega lá em cima, está vendo? Com uma montanha reta. Um funilzinho que tem aqui, olha. Que leva a gente até lá em cima. O caminho é difícil, é desgastante, mas é cada visual, meu povo. Uau! A gente já está quase. Olha isso. E a gente chega nos últimos degraus, a última escadariazinha. É uma fenda aqui. Estamos completando a missão, então, com duas horas, tá? Deu de subida. Já acabou? Acabou, Pedro. Caraca, olha aqui. Essa fenda, que lindo. Então, ela fecha aqui. Duas horas de subida o tempo inteiro. Vamos lá. Vamos ver o que tem no topo da Table Mountain. E para quem não sabe, também, Plikring Gorge, que é o nome dessa trilha aqui que a gente estava fazendo, então, é mesa chapada, assim, né? É a tradução em africaner dessa mesa reta, digamos assim. É o que trabalha das mesas no Brasil. Isso, é. E lá vamos nós. Vamos ver o que temos no topo. Realmente é uma mesa, né? Ai, chapadão. Então, olha aqui em cima, gente. Olha lá, para lá. Tá vendo? As caminhas seguem para lá, depois, para a gente ir. Lá está o teleférico. A gente veio por esse lado de cá, que é baixo. As trilhas aqui, elas estão até complicadinhas, tá? Quem vem de teleférico consegue fazer trilhas aqui em cima. Isso. Ele não é tão cansativo, né? Esse é bem mais fácil, digamos assim. Nossa, pessoal, pegamos um dia lindo. Está totalmente aberto. Olha aquele lado de lá. Vamos ver lá. Nossa, é o Parque da Boa Esperança, hein? Ui, tropecei ele, desculpa. Parque da Boa Esperança está inteiro aberto. Chegar no topo da Table Mountain Jack. Que dia, olha isso, gente. Está espetacular. Não tem vento. Zero, zero vento. Olha a planta aqui, não mexe. Está lindo, espetacular. O Cabo da Boa Esperança está lá, lá na pontinha da... Opa, pera aí. Acho que a minha mão não está... Aqui, olha. Lá na pontinha, está vendo? Ele vai para lá. Aquele praia enorme que a gente passou. Ali estava a Chapman's Road, que a gente foi passando daquelas partes ali, que a gente veio passando por lá, está vendo? Para aquela outra lado. Olha que lindo, gente. Cadê a Lion's Head? Está do outro lado. Agora a gente vai para lá. A gente acabou vindo para trás, assim, porque depois a gente vai lá para o teleférico. Eu não sei se a gente vai descer no teleférico ou não. Vamos ver como é que vai estar as filas. Se estiver muito grande, a gente desce andando. Mas é lindo isso aqui, gente. Lindo, lindo, lindo mesmo. Tá louco. Bom, aventureiros, agora a gente chega na parte onde é o estruturado, digamos assim, para quem chega de teleférico, está vendo? Agora a gente já tem um caminhozinho bem legal, estruturadinho. E vamos ver, então, os pontos de visual. Está vendo? Tem ali alguns pontos, os mirantes. Vamos dar uma passeadinha por aqui agora também. Uh! Além da beleza do visual, né? É muito bonito aqui. A table monta em si também o topo, está vendo? As pedras são todas marcadinhas, ó. Elas formam daí uma formação bonita junto com a vegetação verdinha, assim. Fica muito legal aqui. Parece aqueles lugares que a gente está em outro planeta, assim, sabe? É. Uma coisa também interessante para a gente falar para vocês é que o carrinho aqui, o bondinho, quando você pega, tem uma validade de uma semana, tá? Devido a esse clima totalmente instável aqui. Então, quando você compra o carrinho, você tem direito a sete dias para vir. E está tentando pegar, né? Porque acontece muito de você perder o dia, digamos assim. É, porque senão você compra, por exemplo, ah, eu comprei para estar o dia no período da manhã. Daí, aquele dia está ruim o tempo, o bondinho fecha. Muitas vezes por conta do vento. Então, você tem uma semana para conseguir uma brecha para vir usar. É. O teleférico também, para quem gosta de saber, é uma média de uns 120 reais por pessoa para pegar o teleférico. Mas, para mim, para o baixinho que subiu até aqui, está para usar toda a infraestrutura, tudo de graça, tá? A gente não está pagando nada para estar aqui nesse lugar. É difícil do Cabo da Boa Esperança, que lá você tem que pagar a entrada para o Parque Nacional, né? Aqui também faz parte do Parque Nacional da Table Mountain, né? Mas aqui é acesso livre se você vier caminhando. É isso aí. Gente do céu! E aqui é a chegada do teleférico, ó. Já tem toda a infraestrutura, tá vendo? Guardaços, restaurante. Isso aqui agora me lembra muito a Suíça, lá. Suíça, Áustria, né? Que era do topo das montanhas. Acho que eles tiraram de lá, inclusive, quando a gente vê o carrinho, né? Como é o nome dele? Funicular. Tem um funicular em São Paulo, né? Tem? Tem tudo em São Paulo, meu amigo. Banheiros, tá vendo? Ali um coffee bar, ali dentro. Bem legal aqui, meu povo. A gente vai aqui beirando sempre, ó. Tá vendo? Vai, vai no banheirinho. A baixinha tá indo no banheirinho. Esses banheiros aqui, tá? Vou te dizer pra vocês, principalmente nessa região aqui, estão incríveis. Super bem cuidados, tá? Em todos os parques, os lugares que a gente foi, super, super bem cuidados mesmo, tá? Olha aí. Cloud Bar, vários bares, tá? A gente tá passando por já uns quatro bares e a gente já passou assim, todos pequenininhos, né? Ali a galera tomando um show. Show de bola, rapaz. Show de bola. Vamos aqui que a gente vai caminhar pra dar a voltinha então pra lá sim pra ver os outros visuais aqui da Table Mountain. Aqui então, a gente veio desse lado e já tá a fila aqui pra voltar, ó. O pessoal esperando a fila aqui. Vai até lá pra voltar. E aqui a gente tem a vista da... Uh, olha a prainha lá, galera. É. Olha lá, a baixinha. A baixinha tinha... Aham. A ilha do Nelson Mandela, lá também a Roden Island. É onde o Nelson Mandela ficou preso. Olha aqui. Uh, eu tô fazendo o rapel. E você tinha dito, Peça, que era a mesma altura. É a mesma altura. Ela olhou pra mim e falou, e eu falei, é claro, só o dobro. Olha aqui onde a gente tá. Olha lá embaixo, gente. É a praia que a gente tá indo também. Vamos lá pra Camps Bay hoje que a gente vai tomar um banho de mar lá. Mas eu, mais uma vez, não vejo ninguém dentro da água, mas tá tudo bem. O importante é a gente dar uma passeadinha lá por lá, né, Petinho? Olha aqui um rapelete, garoto. Caraca, papai. Isso é doido. Será que desce até lá embaixo? Ó, aí seria uma descida mais rápida, né, gato? Vamos ver quanto é que é o preço. Não é pra descer, meu povo. É 940 rams. Isso dá uns 300 reais por pessoa, mais ou menos. Só que ele só desce, não, né? 120 metros de descida. Só que daí tem que voltar. Aí tu não consegue ter que descer de cable de novo. Aí não. Tem que ir fazendo trilha até aqui de novo. Isso, mas se fosse pra descer, eu pagaria. Aí eu pagaria, a gente descia até lá embaixo e... Ué, eu já ia matar um caminhozão, depois a gente só vai pra praia. E botar a cabeça, né, Petinho? Né? Uhul! Nossa, ia ser massa. Vamos procurar uma água, Petinho? Eu tô com sede. Vamos. Aqui tá, então, o cable card, da mesma forma que tinha uma fila insana, mais uma vez. Insana a fila aqui em cima. Meu Deus do céu. Bom, mas pra fila... Pra fila não, pra trilha não tem fila. Não tem fila. É só começar a descer. É só começar, e daí é o nosso tempinho. Mas daí, vamos lá. Vamos fazer a trilha mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha desse lado, vamos aproveitar. Lá vai mais um bondinho de gente, ó. Meu, e olha o jeito que vai, pô. Caraca, olha ali. Ah, tem que ser, né? Você tá doido. Tá levando ali, mas leva também uma pancada de gente, né? Isso é bom. Já tem 50 pessoas ali. Uhul! Lindíssimo, né, gente? Olha só. Uau! Uau, que visual. Espetacular aqui em cima, gente. Espetacular, espetacular. A gente tava preocupado, porque a gente viu o helicóptero rodando, e tem que cuidar com o fogo, né? Porque a gente tá no meio da trilha, o fogo vem, a gente se lasca, tem que se proteger. Sem vento não é tanto um problema, né? É mais com o vento. Porque não se alastra tão rápido. Mas com o vento, principalmente, tá lá. O foco de incêndio. É uma época que tem muito foco de incêndio aqui. É. Uma época muito seca e muito quente, né? Bem do ladinho aqui do negócio onde pega, né? O teleférico, a casinha. Olha que bacana. Tem um bebedouro de água potável. De graça aqui, a vontade pra galera. É bom, né? Pra galera não pecar na hidratação. Estamos se preparando pra começar a descer já. Vamos lá. Tem uma longa jornada ainda. Tô pronto. Agora sim. Passeadinho pela loja. Pra quem gosta de ver loja. Aí vamos ver o que tem aqui em cima. Apesar da baixinha falar... Segura aqui, baixinha. A baixinha falou que eu tô todo mijado agora. Não, o gordinho era sem noção. Eu sou muito suado da vida, né? Suado, né? Tava banho na torneira da galera. Olha só. As coisas aqui são muito... Muito temáticas. Os leões e tal. Wild socks. Meias selvagens. Olha que da hora isso aqui, ó. Tá vendo? Rolha de vinho, ó. Mas são os animais. Um copinha. Cape Town com a Cable Mountain. Muito legal, gente. Cinco big pins, ó. Sempre eles viradinhos de bunda. Que legal. Os pinguins. Pinguins cruzando. Cuidado, não nedar. Tubarões brancos. E elefante cruzando os apis. Ali tem uma choperia. Juro pra vocês, tem umas 12 biqueiras daquela de cerveja. Assim que eles estão enchendo o copo da galera com um monte de cerveja diferente. Nossa cerveja é feita aqui. É, ó. Tá vendo? Castle. Castle Lager. Acho que eles devem ter uma fabriqueta de cerveja aqui. Socado, meu povo. Olha que legal. Show de bola. Vamos lá. Barriga cheia. Água tomada. Vamos descer a montanha. Olha os brasileiros aqui, Ventureiros. Aí, ó. Conhecemos dois aqui, ó. A gente tá... Com a minha amante, né? Olha aí, ó. Eles... Amante, não. Eles... Eles estavam lá em cima. Eles fizeram aqui, ó. Ela adorou aqui. Fiz o teu passeio aqui de teleférico. Ó. Tem ninguém na fila. Super dicas. Ela pegou aquela fila de três horas. Mas olha aqui, gente. Agora a fila não tem mais nada, tá vendo? Tem fila, acabou. Vem a tarde que dá mais tranquilo. Eles ajudaram aqui. Nada como ouvir um brasileiro que ela tava fazendo... Mandando mensagem, eu acho, pras amigas, pras amigas, pra mãe, dizendo... Olha aqui, acabei de fazer lá. A gente ouviu que de uma carona. Carona, eu sei, eu sei. Nada como encontrar uns amigos aventureiros na loucura, né, Baxi? Foi engraçado que a gente tava descendo, caminhando. Porque a gente ia dar até o... Até o início da entrada ali do... Onde pega o teleférico? Pra chamar o Uber. Porque ali geralmente tem Uber que tá deixando gente ali. Daí a gente ia pegar um pra descer. E aí, do nada, a gente escutou uma mulher no telefone falando com a família. Não venham! A fila acabou muito grande. Se a gente ia... Brasileiro, vou pedir uma carona. A gente não perde a oportunidade, aventureiros. Vamos embora. Vamos pra praia. Realmente esperar na fila ali, gente. É chundiado. Tem que estar afim, porque olha, três horas de fila... Mas tava sem fila nenhuma agora. Então é uma dica, né? Vem à tarde. É o horário. Ai, ai, ai. Dos motivos pelo qual a gente acaba não vindo de carro, tá vendo? É como a gente passou da última vez, a gente viu esse trânsito. A gente prefere vir assim, que é muito mais tranquilo, povo. Olha aí. É que tá muito cheio. Tá muito. Igual a moça falou lá, né? Eles chegaram dia 31 aqui. Então eles pegaram os dias mais cheios de Cape Town. Tá bombando. Mas chegamos. Bem-vindos a Camps Bay. A praia, eu acho que aqui é a praia dos milionários, né? Porque a última vez que a gente passou aqui só tinha a Ferrari. Olha. Vamos ver aqui como é que vai estar. Nossa, olha lá, povo. Rapaz. Tá abarrotado. Tamo dando uma caminhada aqui então, meu povo. A gente tem os restaurantes, que eles ficam do lado de lá. Ficam os apóstolos ali, olha. Olha só a parte das montanhas. A Table Mountain tá lá, ó. Que a gente tava lá em cima agora, hein? Há pouco. Já descemos. E a gente vem avançando aqui. Eu e o Bastinho, a gente até queria ver se dá um pulo dentro do mar lá, gente. Mas eu não vejo aqui. Da igual a última praia tinha um lugar pra gente se trocar. Uns trocador. Aqui eu não tô vendo muito. Mas olha aí, ó. Tiger's Meals, restaurantezinho. Bem legal o lugar aqui, meu povo. Bem, bem legal mesmo. Aí os pubzinhos ali, ó. Tá vendo com um sonzinho na rua? Tipo uns loungezinhos. Galera fumando um narguilezão aqui. Ouvindo um somzão na praia, né, rapaziada? Olha que maneiro. Aquele dia a gente passou bem por esse rosto aqui, ó. Que a gente vê em diversos lugares por aqui. Eu acho que é um negócio deles aqui que eles botam em todo lugar que é artístico assim, né? Entramos aqui um pouquinho na praia também. Vamos ver então como é que é um pouquinho lá na frente. Mas a gente já consegue ver aqui bastante aluguel de cadeiras, tá vendo assim? Mas eu achei que olhando de lá, quando a gente via de longe também, eu achei que a gente já tem mais estrutura de praia, assim, sabe? Igual a gente tem no Brasilzão, restaurantezinho, botequinho. Mas não tem, é só cadeira mesmo pra alugar. A galera daí traz seu cu. É, então, tá trazendo a sua comida, fazendo aquela festa lá que cada um faz a sua. Nossa, olha a água lá, transparente. Uma curiosidade é que é proibido bebida e som na praia aqui. É? Fólica, no caso. Rapaz, olha aí. Muito louco. Nossa, olha a galera, rapaziada. É, hoje a praia pipocou. E a galera tá de molho na água. Calorzão bombou, né, gato? A baixinha vai ver. Mas vai ser um gelo, eu não preciso nem botar o pé lá. Vai ser um gelão. É muito frio, gente. Você consegue ficar, tipo assim, um minutinho dentro da água e você sai. Olha a cara dela. Vamos, baixinha. Na primeira vez o dia tava mais gelada. É? Uhum. Às vezes é porque hoje tá mais quente também, né, gato? Vamos lá. Olha aí, rapaziada. Mas é perigoso o mar, eu amo. A praia tá bombando. Bombando mesmo, assim. Eu acho que é o dia que eu mais cheio que eu já vi essa praia. Que a gente passou aqui dos dias. Nossa. A gente achou, acho que ali um trocador lá. Vamos dar uma olhada lá. Bom, aventureiros, a gente tá vendo se você acha um lugarzinho mais tranquilo pra entrar o mar aqui, porque a baixinha também queria ver. Mas a gente já conseguiu se trocar. A baixinha também conseguiu se trocar ali. Tinha um banheirinho bem legal. Então vamos ver se a gente consegue... Nossa, botei o pezinho na água aqui, meu povo. Tá gelado isso aqui. Tá louco. Tá louco. Realmente a água hoje tava melhor. Não sei se ela parecia que não tá tão fria ou se tá mais quente aqui fora. Deve ser mais tranquilo. Aquele dia tava uns 20 graus, hoje deve estar uns 32, assim. Deve ficar mais quentinho quando você sai da água. Mas a água não chega. Estamos no escuro, meu povo. Hoje? Não se enganem por causa que eu tô aqui com a lanterna. Mas tá tudo desligado, tá? E às vezes quando a gente vê uma luzinha, alguma coisa, isso aqui é o nome que eles usam é... Tipo o powerbank. Eu subi no corredor, ó. Isso, tu vai ver assim no corredor e fala, ué, mas não tá sem luz, tá com luz no corredor. Não, não é isso. Hoje vai ser jantar a luz de velas de verdade. Tô cozinhando aqui um carreteiro, ó. Pra uma escuridão. Carreteiro pra dois dias, porque amanhã é dia de arrumar o carro pra gente partir, mas pra gente pegar a estrada. Então amanhã já vou deixar a janta pronta pra gente nem perder tempo com isso, porque tem bastante coisa pra organizar lá no carro. Então tá rolando um carreteirozão aqui. E é isso, estamos encerrando o vídeo, mas falar um pouquinho sobre essa questão da energia. No outro apartamento que a gente tava, quem tá acompanhando, a gente trocou de apartamento, né? A gente tinha visto avisos no aplicativo da hospedagem dizendo que é comum ter queda de energia. Os apartamentos, inclusive, tem luz de emergência e tal. E aí lá não tinha acontecido. Mas aqui agora apagou a luz. E o detalhe é que lá, não, lá tinha até uma reservinha de emergência. Tinha alguma coisinha pra manter uma luz de emergência, né? Uma lâmpada, igual aqui tem uma lâmpada. Aí aqui apagou a luz. Aí eu, tipo, tá, deu uns 10 minutos e eu falei, amor, mas a luz do corredor tá acesa, vai dar uma olhada se realmente apagou, se é o nosso apartamento, sei lá, né? Aí ele foi lá verificar. O porteiro falou, não, é porque teve realmente um desligamento de energia. Parece que quando tem sobrecarga na cidade de consumo de energia, eles fazem um desligamento pra compensar essa sobrecarga. Tipo, fica umas 2 horas, 4 horas, depende de quanto tá o nível, digamos assim. Isso, aí o porteiro falou, não, vai ficar 2 horas desligado. Essas luzes dos corredores são luzes que a gente tem uma bateria. E aí liga as luzes dos corredores pra não ficar no total escuro, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aventura mal... Ó, mas ligaram, ó, a motosserra tem energia. Eles aproveitam pra... Não, 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 não é, é moto, né? É igual o Brasilzão aqui, gente, é igual o Brasilzão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura. Hoje foi incrível, a gente tava ansioso pra subir a Table Mountain, porque a gente tava com uma expectativa lá em cima e ela foi totalmente... É uma das 7 maravilhas, eles falam que é uma das 7 maravilhas. Eu nem sei se ela é ou não é, mas é aqueles negócios, é uns lugares, tipo, super top. É, é isso que eu ia falar. É um dos pontos turísticos naturais mais conhecidos e incríveis do mundo e a gente esteve lá em cima hoje, vocês acompanharam. Foi uma subida complicada, foi uma descida mais complicada ainda, porque tem muita gente que pensa, não, pra baixo todo santo ajuda, mas o joelho, meu amigo, o joelho sofre, entendeu? Ainda mais assim, né, naquele nível lá. Aqui nós achamos tudo na casa dos 30, entendeu? Então a coisa começa amanhã, as musculaturas, tá assim, ó, latejando. Mas amanhã, no próximo vídeo, a gente vai estar organizando o Zé e pegando a estrada. Um abraço, baixinha. Um beijo queijo. Vivendo o mundo afora? Vai. Viva as suas aventuras, vambora!